Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder Olá pessoal, hoje eu estou tendo a alegria De rever e entrevistar o Rick Que há pouco tempo atrás formava a dupla Rick e Renner com o cantor Renner E hoje em dia vem fazendo uma carreira solo Oi Rick, tudo bem? Melhor agora, podendo te encontrar novamente Prazer estar com você, um grande beijo Obrigado pelo carinho de estar aqui comigo Nossa, obrigada a você É sempre um prazer te ver de novo Ouvir as suas músicas, eu fico muito alegre de te ver E todos nós Vêm acompanhando as notícias A gente viu e a gente não sabe o motivo Por que você está em carreira solo hoje em dia E conta pra gente, como anda essa caminhada? Olha, na verdade Uma coisa que Você lembra, a dupla acabou em 2010 Agora a dupla Coloca um ponto final definitivo Acho que você deve ter acompanhado Os últimos acontecimentos no Brasil E como eu sempre digo Não fui eu quem quis assim Eu acho que Infelizmente a coisa aconteceu dessa forma Estou num momento na minha vida Muito focado no que eu quero fazer Carreira solo, realmente Estou aqui, na verdade Não só pra fazer as apresentações que estou fazendo Mas também Fechando Três turistas aqui Uma aqui nos Estados Unidos Uma na Europa Outra pela América do Sul E a gente vai fazer um trabalho muito legal Eu acho que Esse é o momento da minha vida Eu não vou dizer que eu Que eu não pense No que aconteceu No que foi Rick Renner Pense sim Mas eu acho que isso tudo pra mim agora É uma lembrança Uma lembrança gostosa E Rick Renner foi sucesso pra caramba Uma estrutura Uma carreira consolidada Mas agora é um novo momento É isso que eu quero pra mim nesse momento E eu só te desejo mais sucesso daqui em diante Mas durante esse seu acontecimento Em algum momento Você pensou em desistir de cantar? E quando você chorou Não, não Desisti não Porque Não sei Eu acho que Eu aprendi só a fazer música Sabe Eu não sei Eu vivo música 24 horas por dia Eu acho que eu sem a música Literalmente eu estaria sem vida Entendeu Então E eu acho também Que o público Que aprendeu a gostar De Rick Renner Respeita a minha voz Respeita a minha música Respeita o meu lado compositor E eu acho que é o mínimo Que eu posso fazer Pelo público de Rick Renner Pela galera que acompanhou a minha vida até hoje É continuar a minha trajetória Então eu não penso em desistir não Eu acho que a vida Ela Você faz um plano Deus faz outro O certo é o que Deus faz E eu tenho que seguir Se Deus quiser sim Eu tenho mais é que obedecer Vou fazer o melhor que eu puder Da minha parte Amém E eu sigo você Em muitas redes sociais Eu vejo que seus fãs Te apoiam muito Aqui nos Estados Unidos Você também tem muitos fãs Que te apoiam Então isso nunca vai ser um problema Porque Deus quer Então vai dar certo Mas você está aqui Para se apresentar Como convidado Eduardo Costa Como é que foi receber esse convite Do Eduardo Foi legal Porque na verdade O Eduardo é um irmão O irmão que eu tenho E a gente já cantou juntos Em outras ocasiões Ele já participou Do meu DVD Participou de um CD Comigo solo Inclusive E hoje a gente vai estar aqui Dividindo Até brinquei com ele A gente vai estar dividindo O palco Já dividimos tantas coisas Estrada Por aí Palco Também no Brasil E hoje a gente está aqui Vamos fazer uma apresentação Na verdade eu vou fazer Violão em voz Hoje Está como eu fiz ontem Lá em Bosta Agora a partir do mês De maio Eu vou estar aqui Com a banda toda Completa Show completo Vai ser muito legal E hoje com certeza A energia do público É que vai ser O grande barato Dessa história toda Eu vou estar de violão em voz Mas vou cantar Os maiores sucessos E alguma coisa já Do novo projeto solo Eu quero estar aqui No seu show Quando você voltar Com certeza Você é minha convidada Muito obrigada Eu adorei te rever Só quero te desejar Muito sucesso Muito saúde Que você possa voltar aqui Muitas outras vezes Muito obrigada mesmo E que você possa fazer Mais sucesso Que você já fez Obrigado Eu só tenho mais uma vez Quero enfatizar Que você é incrível Adoro te ver Adoro ser entrevistado Por você Você é sempre Muito inteligente Fazendo perguntas Muito bem feitas Parabéns pra você Eu não consigo ver outra coisa A não ser uma grande profissional Você já é uma grande profissional E com certeza Em pouco tempo O mundo todo Vai poder presenciar isso Parabéns pra você Tá bom? Obrigado Muito obrigada mesmo Bem pessoal Isso foi meu bate-papo Com o Rick Eu adorei Espero que vocês tenham passado Beijos Ela tem um brilho forte Que liga Peito estrela Eu adoro ver Fazendo a guerra na mão E uma peça que me embriaga Vim o alvo inteiro E me faz prisioneiro Uma peça que me embriaga Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém E o que eu disse é Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma peça que me embriaga Uma peça que me embriaga Uma peça que me embriaga Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega e feira Meu Deus Ela é demais Uma peça que me embriaga Uma peça que me embriaga Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega e feira E se entrega e feira Ela é demais Uma peça que me embriaga 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 Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar